Bom dia, que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e nos guarde sempre em paz. Eu sempre agradeço, quando recebo o convite para estar aqui com a equipe da Rádio Fraternidade, disse isso ontem, é um trabalho muito bonito que essa equipe faz. E a equipe que hoje aumentou com outros voluntários para esse trabalho. E quando Rubens me convida, eu uso sempre a frase do Espírito Miramês, que ele diz que o convite de um superior é irresistível. Então, Rubens, é irresistível atender o convite de alguém que trabalha com tanto amor, com tanta dedicação. E vamos conversar um pouco, então, nessa manhã, sobre essa proposta de tema sobre Maria, esse ser que é tão presente, mas que muitas vezes não observamos, que deixamos muitas vezes um pouco de lado. talvez pela manifestação ao longo dos séculos de uma lógica mariológica em que, com os movimentos religiosos, em especial o movimento reformista, acabou por distanciar um pouco aquela figura que, em tempos outros, era tida como veneranda, era tida como adorada. Entendemos bem isso. Mas a história dessa pessoa, desse ser, dessa mulher, é uma história que, sem ela, talvez nós não estaríamos falando, conversando sobre o Cristo, sobre sua mensagem. por uma questão muito simples. Ela foi a sua progenitora. Ela que deu à luz, Jesus. E quando se fala em Maria, nós podemos evocá-la como um símbolo da dignidade. porque é preciso perceber a época em que ela viveu na Terra que era uma sociedade patriarcal, uma sociedade masculinizada por força, por princípio. e ela ocupou o seu espaço com a dignidade da mulher daquela época. Maria, ela simbolizou o sentimento da maternidade, maternidade plena, maternidade universal. Maria é esse ser que a história, talvez, não tenha muito ainda compreendido. Se nós olharmos o Novo Testamento, ela tem sete falas em todos os evangelhos, nos quatro evangelhos e uma passagem no ato dos apóstolos que ela não fala. Sete frases Maria profere. Frases dirigidas a ela foram oito. Citações a respeito dela fora essas frases foram três. Nós temos salpicos de informações no texto. No entanto, foi aquela que depois do retorno do Cristo ao mundo espiritual, referenciou todo o trabalho dos demais apóstolos. Porque também era ela apóstola. Essas frases estão colocadas em quatro situações. Na anunciação em que Maria fala em que ela com ela é falado. Na visitação a Isabel. Na apresentação de Jesus no templo. E nas bodas de Caná. Nenhuma outra passagem, em nenhuma outra passagem, Maria profere alguma frase. todas as outras. Mas ela estava presente em todas elas. Junto com as mulheres chamadas mulheres piedosas. Sempre estava à frente. Sempre próxima. Respeitando os costumes da época. Respeitando o distanciamento que as mulheres tinham naquela época das questões do trato do cotidiano. É essa a figura. Quem foi Maria? Resposta rápida. Uma mulher do tempo em que ela viveu. Com todas as características aplicadas às mulheres daquela época. Uma jovem que desposa, óbvio, um marido. Que é desposada por um marido. e que segue as tradições e os costumes da época. As tradições posterior ou posteriores a Maria é que conferiram algumas características. Foram as tradições que deram a sua origem genealógica. Não foram os textos do evangelho. A tradição, o costume, o hábito daquela comunidade nascente é que atribuiu o nome aos seus pais. Foi a tradição que conferiu a Maria a condição de iniciada no templo. Que, aliás, também consta no proto-evangelho de Tiago. que dizia que dizia que ela havia participado no templo na sua adolescência, estudado, o que é reforçado pelo espírito miramês no livro Maria de Nazaré. Em que ele também diz que tratava-se de uma jovem que tinha o conhecimento porque foi iniciada das questões da lei, das questões de Israel. O que a faz um pouco diferente das demais. E é lógico, é bem entendido que talvez assim tenha acontecido. Para que ela pudesse lidar com aquele ser que nasceria por ela e que é maior do que ela. para poder lidar com um ser a quem ela ensinaria as coisas do dia a dia, mas que com ele aprenderia as coisas da vida. Então é necessário, era necessário, seria necessário que ela se preparasse para isso. Não se sabe se tinha irmãs, se não tinha irmãs. Não se sabe se os pais morreram, se preferirem desencarnaram, não tem problema. Não se sabe. Mas se sabe que ela seguiu a sua trajetória. Que espírito seria esse? Um espírito qualquer que aleatoriamente foi escolhido para ser a mãe do nosso mestre, do nosso guia, do nosso modelo, do Cristo? Será, e aqui eu deixo interrogações, será que quando daquela reunião contada por Emmanuel, constante lá no livro A Caminho da Luz, daquela reunião da comunidade dos espíritos puros, em que decidiram pela encarnação de Jesus, será que ali não se falou também em Maria? Porque se decidiu a encarnação, decidiu-se todo o processo, inclusive, qual seria a sua família, quem seriam seus pais, quem seria a sua mãe? Será que não houve também essa programação? Será que ela não foi depois chamada pelos prepostos de Deus para dizer a ela no mundo espiritual qual missão ela teria aqui na terra? Se nós outros que somos, me permita a expressão bem mineira, capengas, temos uma programação reencarnatória, conforme vemos nas questões 258 a 260 do livro dos espíritos, Maria não teria essa programação? Seria um espírito que foi escolhido no unidunité? Não. Foi programado. Adredemente preparado, intencionalmente preparado, esse espírito. Um espírito cuja envergadura talvez talvez nós não consigamos divisar. Não é qualquer espírito. Reuniu conhecimentos, propósitos, força para desempenhar a missão que aqui ela desempenhou. Um espírito que foi preparado para ser mãe. Mas não progenitora somente. Mãe que acompanhou da anunciação ao retorno do Cristo ao mundo espiritual todos os seus passos. E diz no livro Lázaro Redivivo que todos os fatos que ela observava ela memorizava para depois contar. Então ela foi aquela companheira materna para e passo lado a lado acompanhando. E tanto foi que ela foi a fonte de informações ou a fonte maior ou a fonte primeva de Lucas para que ele pudesse escrever o seu evangelho. De Paulo para que Paulo conhecesse mais aquilo a quem ele servia. Não é qualquer espírito. Não é uma mulher. É a mulher. É a pessoa indicada que se preparou encarnou-se e em tenra idade para nós hoje mas na idade nubente para a época se casou. Se casou com um homem também notável. Um homem que pode simbolizar para nós o modelo de descrição. Aquele que não apareceu que não teve só a função de progenitor não teve só o colaborador no processo gametogênico não ele acompanhou ele tinha ele tinha também as relações diretas com o plano mais alto tanto tinha que foi a José o aviso para que pudessem ir para o Egito ele não era só um coadjuvante era o pai que dava as condições de estrutura necessárias para que Maria na sociedade patriarcal pudesse exercer a sua função pudesse mostrar a sua força sem para aquela época o marido Maria não se mostraria então ele não foi somente um cenário ou melhor um coadjuvante do cenário ele foi aquela base para que a família Jesus Maria José e aqui não vem ao caso se tinha ou não tinha irmãos pudessem se estabelecer não se aparta ou não se apartam essas duas figuras essa foi Maria o nome que talvez seja o mais pronunciado ou o mais indicado para nominar pessoas hoje quantas Marias nós temos Marias só Marias ou Marias com nome compostos mas Marias quantos homens nós temos José Maria Júlio Maria Antônio Maria tamanha tamanha a docilidade desse ser que sensibiliza diversos corações e os pais nominam seus filhos em homenagem a ela muitas vezes até sem perceber porque gostam da simplicidade do nome Maria mas que intimamente entende a complexidade na simplicidade do nome Maria e esperam que as Marias e os Marias sejam tão dóceis tão carinhosos mas tão plenos como foi Maria quando na musicalidade se traz o nome de Maria como aqui no vídeo uma ave Maria de Schubert cantada em alemão que nós aqui talvez em grande parte nada entendemos mas por ser o nome Maria nos toca o coração nos arrepia nos sensibiliza porque falar do nome Maria cantar o nome Maria é cantar o amor direcionado a própria humanidade já que a mãe do Cristo a mãe de Jesus melhor dizendo não que Cristo e Jesus sejam duas pessoas diferentes não é isso mas são momentos diferentes a mãe de Jesus por extensão acaba sendo também a mãe que abarca quaisquer que queiram se chamar de filhos e os recebe a todos e nos recebe a todos esse é o espírito que encarnou que viveu um tempo e depois num dado momento recebe uma visita em sua casa uma visita não muito convencional uma visita dita no evangelho como um anjo Gabriel mensageiro de Deus Gabriel Deus em mensagem mensageiro de Deus e chega ali esse espírito no texto do evangelho um anjo e a cumprimenta a cumprimenta de uma forma muito singular ele não diz bom dia não diz boa tarde não diz boa noite não diz oi ele a cumprimenta saudando-na saudando-a ave Maria salve Maria assim ele começa o que mostra que é um cumprimento de alguém que conhece a grandeza daquele ou daquela encarnada daquela com a qual ele conversaria ele a saúda salve Maria ave Maria e diz mais tu estás em graça tu és cheia de graça e o senhor é convosco bendita sois entre todas as mulheres dá pra arrepiar na hora ela deve ter pensado tá doido eu porque foi isso que ela disse é uma das suas frases encontrar graça nela sendo ela uma das menores como ela dizia que é uma característica dos maiores sempre se colocam menores pro trabalho e ela deixa a interrogação mas como pode acontecer isso ou seja tô aqui recém casada ainda nem ajeitei os trem de casa em outras palavras foi isso se fosse mineira óbvio e ela diz eis aqui a serva do senhor cumpra-se em mim segundo a palavra segundo a tua palavra ali ela demonstra não a submissão mas o pleno voluntariado a plena disponibilização não sabia com certeza o que seria dali pra frente embora preparada no mundo espiritual mas há que lembrarmos que temos o véu do esquecimento e ali e ela não entendendo talvez o que seria a dimensão do trabalho da sua missão ela só diz isso a esse mensageiro de Deus eis aqui a serva do senhor compra-se em mim segundo as tuas palavras ou seja manda ver tamo junto seria a linguagem atual e assim foi e esse anjo esse espírito diz a ela que a sua prima prima dela de Maria Isabel já estava no sexto mês de gravidez e aí abrimos um parêntese o nascimento do filho de Isabel por conseguinte prima primo de Jesus João o batista também foi anunciado pelo mesmo anjo porque Gabriel também foi a presença do pai de João Zacarias e anunciou a ele que Isabel estaria grave e daria a luz a um filho que seria o precursor que converteria muitos mas vejamos a anunciação do nascimento de João foi feita ao seu pai a anunciação do nascimento de Jesus foi feita a sua mãe veja a diferença veja a altura desse espírito na sociedade patriarcal anuncia-se a Zacarias o nascimento de João anuncia-se a Maria o nascimento de Jesus Zacarias fica em dúvida e faz uma pergunta ao anjo Gabriel dizendo mas como poderá isso acontecer se desculpe mas se Isabel já é velha e chamar de velha é estranho para aquela época talvez uma velha de 30 anos e o espírito Gabriel diz a Zacarias por duvidares ficarás mudo e nada falarás até que nasça João e Maria nada duvidou só disse eis aqui a serva do senhor olha a diferença de conceitos de percepção de envolvimento de preparação e ela vai visitar Isabel sua prima vai visitar e quando ela chega próxima a Isabel Isabel já diz a ela bendito é o fruto que tu trazes no ventre sem que Maria nada dissesse apenas chegou Isabel diz bendita bendita é o fruto que trazes em teu ventre bendita és tu entre todas as mulheres e Maria olha sobressaltada Isabel diz porque quando tua saudação chegou a mim aos meus ouvidos a criança que trago em meu ventre saltou de alegria e mais uma vez Maria entendeu quem estava no seu ventre e em resposta a Isabel ela canta o magnificar o magnifica a minha alma engrandece no Senhor exulta o meu espírito em Deus meu salvador doravante serei conhecida por todos como a bem aventurada porque o Senhor todo poderoso fez em mim maravilhas por isso santo é o seu nome vejam que percepção que sensibilidade ela se retira afasta-se um pouco de Isabel olha para o alto e canta esse magnificar a minha alma engrandece no Senhor exulta o meu espírito em Deus meu salvador essa é a mulher essa é a mãe e que segue retorna para o seu lar e chega o dia do nascimento de Jesus e aqui não vem ao caso se foi em Belém se foi em Nazaré se houve censo se não houve censo o que interessa é que nasceu Jesus mas a cena do nascimento narrada por Lucas não o nascimento em si mas a anunciação que Jesus houvera nascido feita aos pastores já denota como seria essa maternidade porque dizem diz o evangelista que os anjos apareceram aos pastores que estavam no campo dormindo no campo os acorda e diz ou dizem eis que vos trago novas de grandes alegrias pois hoje na cidade de davi vos nasceu o senhor jesus o salvador veja que singularidade dessa anunciação do nascimento de jesus eis que hoje na cidade de davi vos nasceu o que é vos nasceu abramos um parêntese quando nós nascemos nossos pais ou nosso pai foi falar do nosso nascimento creio eu que o meu pai foi anunciar o meu nascimento aos meus irmãos já que estavam todos aguardando a minha chegada eu sou oitavo precisava de alguém para descarregar o fardo e aí ele deve ter dito para a turma nasceu o simão parou por que isso porque o verbo nascer é um verbo intransitivo ele não demanda complemento quando eu digo fulano nasceu acabou a conversa todo mundo entendeu eu não tenho que dizer com qual objetivo nasceu diferente de outros verbos que são transitivos precisam de complementos para serem entendidos como o verbo gostar por exemplo eu digo eu gosto alguém me perguntar de quem ou de que porque quem gosta gosta de alguém ou de alguma coisa mas nascer não só nasce e todos nós nascemos para nós mesmos só nascemos mas no caso de Jesus não foi dado uma aparente transitividade ao verbo e disseram vos nasceu nasceu para quem para todas as pessoas o que já já coloca um ponto diferente das demais maternidades porque quando se nasce um filho é de quem é da mãe e o pai que se cocloque no seu lugar de mero contribuidor porque o filho dizem as mães é meu está certo que todas as mães criam seus filhos para o mundo mas quando perguntadas o que é mundo elas respondem minha casa então são criados para o mundo que é a minha casa e não não sai e não sai dela mas no caso de Maria naquele momento do nascimento já foi dito em outras palavras a ela é de todo mundo não é só seu vos nasceu e dizia isso aos pastores e Lucas escreve isso e Lucas conversa com Maria para escrever sobre então ela disse a ele isso o que mostra que ela tinha consciência que com aquela fala ela seria a mãe mas teria que dividir com o mundo inteiro e assim ela fez seguindo a tradição ou a lei leva Jesus ao templo para ser apresentado ao templo e quando ele é apresentado ao templo no oitavo dia do seu nascimento Simeão aquele que recebia no templo e Ana a sua auxiliar recebem Jesus e Simeão ao olhar o menino diz meus olhos agora podem serrar e eu posso descansar pois meus olhos já fitaram aquele que é o nosso salvador assim ele diz e Maria deve ter aberto um sorriso porque que mãe que não gosta de uma elogia aos seus filhos e ela então sorriu mas Simeão também diz olhando para Maria bem-aventurada estou mas uma espada de dor trespassará o teu coração não é fácil para quem tem filhos ter essas previsões e ela ouviu isso de Simeão uma espada de dor trespassará o teu coração e ela vai embora passado o tempo recebe uma visita de estudiosos das estrelas de se fosse linguagem de hoje astrônomos não tão cientistas mas astrônomos que foram chamados magos estudiosos três foi a tradição que assim o disse que não se nomina quantos visitaram deduziram-se três porque foram três presentes dados mas recebe a visitação desses magos que vem cumprimentar porque eles estudavam os acontecimentos e entendiam que naquele naquela época havia algo acontecido de singular importância e ali vão visitar o menino e dão ali três presentes o ouro o incenso e a mirra o ouro simbolizando que aquele ser que ali estava era de uma realeza o ouro demonstrando a nobreza desse metal que é nobre que embora se misture é facilmente identificado e separado que é raro e que é em termos genéricos imperecível comparado a outros então ali reverenciavam essa realeza no símbolo do presente ouro o incenso simbolizando o sagrado que aquele ser que ali nascia trazia o sagrado trazia a reverência ao criador e seria reverenciado pelos outros simbolizando que naquele momento estava presente aquele ser que daria o sacrifício da humanidade no sentido etimológico da palavra sacrum facere fazer sagrado tornar sagrado ele tornaria sagrado ou sagrada toda a nossa existência mas também lhe deram uma mirra que era para unção dos que morriam veja como que dizendo que no futuro essa mirra seria usada para ungir aquele que chegava para dar a vida a todas as pessoas a dar o entendimento da vida a todas as pessoas e ela recebe esses presentes e assim entende entre a alegria de mãe a preocupação de mãe a missionária e conviveu com Jesus Jesus teve a sua infância narra no livro Lázaro Rede Vivo que Isabel retribui a visita a Maria e ela vai visitá-la agora já com as crianças de Isabel e de Maria e narra o texto que aquelas duas crianças conversavam como que falando de destinos e futuros e as duas observando as crianças que naquelas cenas estavam sentadas olhando ao horizonte e elas dizendo uma para outra que eles estavam traçando o caminho da humanidade ele vai a Jerusalém em caravana junto com seus pais e lá visitando o templo ainda não para o bar mitzvah não ainda para a apresentação para a vida adulta porque isso tinha que ser anunciado pelo pai e o pai não havia anunciado então Jesus no templo estava de fato fazendo bar mitzvah mas não de direito porque ele estava debatendo dialogando com os doutores apresentando a interpretação da lei sendo questionado sobre tanto o que seria normal no bar mitzvah mas que não era o caso dele ainda ali deveria ter os seus 12 para 13 anos o bar mitzvah seria também nessa casa dos 13 anos que aquele momento de entronização da criança no mundo dos adultos da adolescência para os adultos ali seria já o homem a partir do bar mitzvah já não andava com mulheres só com os homens enquanto criança podia andar com a mãe podia andar com o pai por isso ele se perdeu porque a mãe entendeu que ele estava com o pai o pai entendeu que ele estava com a mãe e foram embora na caravana e depois perceberam que não estava com a mãe não estava com o pai eu fiquei com dó do pai porque falar para a mãe que ela esperava que o filho estivesse com o pai e o pai fala que não está com ele é complicado mesmo no dulcíssimo coração de Maria e eles voltam e ali Maria tem o seu primeiro encontro com a missão do Cristo com a missão que Jesus desempenharia porque quando ela chega encontra-o no templo conversando com os doutores debatendo eu imagino como deve ter sido isso pena que não estava lá para ver isso que aprendizado deveria ter sido e ela diz para ele estávamos aflitos você não estava conosco e ele diz para ela mulher por que te preocupas não sabes que tenho que cuidar das coisas do meu pai e ela havia dito seu pai e eu estávamos aflitos e ela deve ter entendido mas as coisas dos seus pais estão lá em Nazaré e aí pode-se dizer e dizem que ela não tinha conhecimento da missão de Jesus por isso ela faz essa interrogação Paulo de Tarso a quem todos nós reconhecemos como um espírito de escola a quem agradecemos por toda divulgação do cristianismo que talvez não o teríamos na forma que temos também não tinha conhecimento da sua missão tinha só que no primeiro momento um pouco enganado por isso defendia Moisés e perseguia quaisquer outros e ninguém diz que ele não sabia a missão que ele tinha Maria também foi assim houve o momento em que mãe falava mais e aliás sempre fala e como fala houve o momento que mãe falava e é esse o momento em que ela protegia amparava cuidava se preocupava e a divertia porque ali quando ela diz seu pai e eu estávamos aflitos foi uma advertência corajosa mas ali a mãe então não significa que ela não soubesse da missão de toda não mas não soubesse de que ali era algo diferente que aquele filho era diferente há que se lembrar foi anunciado a ela pelo anjo foi anunciado a ela por Isabel foi anunciado a ela por Simeão e ela tinha boa memória mas qualquer sentimento materno transpõe memórias e ali foi a figura mãe José desencarna falece morre pode escolher e Maria não se sabe quando se Jesus era jovem menos jovem não se sabe e não se sabe mesmo nem os espíritos trabalharam com isso mas daquela morte pra frente Maria não se casou e a mulher viúva não tinha muito espaço na sociedade como a mulher solteira mas a solteira tinha seus pais e seus irmãos pra cuidar e representá-la por isso era comum as viúvas casarem-se com os irmãos com o irmão do marido com o irmão do marido com o irmão do marido à medida que fossem morrendo como no caso que foi trazido a Jesus caso hipotético mas ela não ali ela se firma e ela educa no sentido materno que se dá essa palavra ela educa seu filho é ela que ensina o viver do dia a dia a Jesus e quando da passagem desse momento do templo o evangelista Lucas João desculpe escreve que Jesus crescia em estatura e em conhecimento em estatura fruto do tempo conhecimento com apoio de Maria com aquela figura de mãe mas Simão ele sabia mais do que ela quantos filhos sabem mais do que os pais mas sempre troca uma ideazinha com o pai com a mãe sempre tem aquele momentinho que vai lá e pergunta mãe o que a senhora acha mesmo sendo um profissional do assunto porque ali não se busca conhecimento se busca apoio se busca amparo quantas mães que mal sabem somar dividir multiplicar estão lá fazendo os deveres com os filhos que estão desenvolvendo equações inequações raízes quantas mães que mal sabem as conjugações verbais estão lá do lado estudando com os filhos a gramática e podem até dizer eu não sei nada disso não mas eu sei de você eu conheço você eu sei da sua capacidade eu estou aqui é para apoiar a sua capacidade isso foi que Maria fez com Cristo ela tinha o que aprender com ele mas a mãe apoiava o filho e assim foi durante toda a sua fase de vida familiar e com certeza Jesus fez o seu papel de filho filho cujo pai não estava mais presente porque ele é que responderia por Maria perante a sociedade porque ela não poderia estar sozinha então ele respondia por ela já que era o primogênito o mais velho a relação mãe-filha muito presente mãe-filho desculpe-me muito presente e essa relação ela é interessante lá nas bodas de Caná quando Jesus está num casamento numa festa de casamento com os seus discípulos e Maria também está num dado momento da festa Maria chega para Jesus e diz assim acabou o vinho só acabou o vinho ela sabia com quem conversava acabou o vinho e ele olhou e disse o que nós temos com isso mulher mulher não é uma forma desairosa mulher seria o que chamar chamaríamos hoje de minha mãe com respeito é quando nós dizemos nem todos mais senhora senhor a mãe e pai então ele disse isso senhora ou seja mulher o que nós temos com isso em outras palavras não tenho nada com isso ainda não é chegada a minha hora veja que a resposta que ele dá só ela entenderia porque ela sabia o que ele podia fazer ele diz ainda não é chegada a minha hora ele entendeu o que ela queria dizer se vira se vira e ajeita o pessoal vai passar vergonha ele diz então não é chegada a minha hora e o que Maria faz na figura mãe chama os servidores e diz a eles fazei tudo que ele vos disser ou seja eu não quero saber se é a sua hora eu sou a sua mãe estou mandando acabou a conversa e virou as costas e foi embora e ai dele é a mãe é aquela figura da mãe dizendo pode ou não pode dizendo as mães mais antigas faz o que eu mando e guarda o que você sabe eu ouvi isso muito da minha mãe não que eu seja antigo minha mãe que era antiga eu sou oitavo quando ela já estava com 45 anos vejam mãe que na hora que precisava estabelecia as regras e ele filho que na hora que precisava obedecia e ai entendemos honrar pai e mãe lá do quarto mandamento do capítulo 20 do livro êxodo ele honrou não é obedecer no sentido de manda obedeço é o honrar aquele pedido de um ser não superior mas na no papel familiar era a mãe que naquele momento era superior honrou honrou e atendeu e não disse assim ó tô quebrando o galho que não peça de novo não se pedisse de novo faria de novo e imagino que quantas outras coisas já ela não deve ter interferido e dito faz não faz porque eu desconheço uma mãe que não faça isso vem a vida pública de Jesus e ela acompanha ouve todos os seus ensinos e acompanha o suplício de Jesus fica sabendo da sua prisão fica sabendo do seu julgamento fica sabendo da sua condenação e acompanhando de longe como todas as mulheres da época que ficavam longe acompanhando e quando lhe chega a notícia que ele foi condenado a morte ela começa a interrogar a si mesmo conforme vemos no livro Lázaro Redivivo por que estão fazendo isso o que Jesus teria feito para receber uma pena tão dura um ser que só cuidou das pessoas por que isso e ela se lembra uma espada de dor trespassará teu coração lembra de Simeão e lembrando-se de Simeão ela entende os designios ela entende a sua missão e naquela dor ela se fortalece e vai acompanhar todo o processo de caminhada de Jesus até o Golgoda e eu fico pensando quanto ela não deve ter carregado peso para ele quando ele era criança quanto ela não deve ter auxiliado nas dificuldades da criança e ali nada ela poderia fazer se não olhá-lo e movimentou-se para encontrá-lo numa de suas quedas ela vai tentar ampará-lo e é impedida e eu fico imaginando na infância de Jesus quando ele caía ela o socorria e como toda mãe deve ter dito assim vai sarar deve ter lavado ali com aquela aguinha que não arde que só Deus sabe e dava aquele beijinho de sarou mas ali ela não podia fazer nada a não ser em sentimento tentar levantá-lo e o acompanha até o Gólgota a crucifixão frente de frente para ele de frente amparada pelas amigas outras marias que a tradição até chamou de três marias ela Maria de Magdala Maria de Cleofas que a tradição chamou-as de três marias e os astrógolos também encontraram as três depois no céu próxima ou da na constelação de Órion formando a base do cinturão de Órion as três marias e ela fica de frente também amparada por João dos doze o único que ficou porque um traiu um negou e nove fugiram a turma boa que Jesus tinha escolhido e João ficou e Jesus olhando entendendo que Maria sozinha não poderia ficar enquanto ele estava dela ele cuidava mesmo cuidando de todos e diz a João e diz a ela para João eis aí tua mãe para Maria apontando para João diz eis aí teu filho esse momento é o momento símbolo em que Maria deixa de ser a mãe de Jesus e passa a ser a mãe de quaisquer João Pedro Simão Antônio Maria Josefina a mãe de todos ele é descendido da cruz colocado no colo dos braços de Maria que foi muito bem retratada a cena na escultura da Pietá a piedade que é na tradição a sexta dor de Maria a fuga para o Egito a anunciação melhor dizendo a fala de Simeão a fuga para o Egito a Jesus carregando a cruz Jesus crucificado Jesus no seu colo e Jesus sepultado são as chamadas sete dores de Maria na tradição e não é católica é tradição e a tradição não tem busca de confirmações é tradição e ela ali o recebe Jesus é sepultado reaparece não diretamente a ela e ela nada reclama Pedro ao contrário quando dizem que diz Maria de Magdala que encontrou Jesus Pedro diz mas como tu dizes encontrei-me com o mestre como ele apareceria para ti mulher em outras palavras por que não aparecer para mim primeiro já que eu sou carne e unha Pedro reclamava Tomé duvida e Jesus aparece para Tomé ainda fala toca-me Pedro fica lá Maria porque ela entendia que ali já não era mais o seu filho era o seu mestre era o seu senhor e serviu a ele arregimentando pessoas em Éfeso para onde ela foi morar com João em termos porque João ficava mais pregando do que lá com Maria mas ela lá com João à medida que as pessoas iam sabendo que Maria residia ali iam se dirigindo para lá para conversar com ela para fazer o diálogo fraterno que fazemos na casa espírita e aquele coração dolcíssimo aquele coração amoroso contava as histórias dela com Jesus podia ter ido lá para poder saber um pouquinho também a gente perde cada oportunidade né porque que eu não reencarnei ali na hora né para dar uma conversadazinha com ela e ela narrava a vida de Jesus narrava sua vida com ele e narrava o Cristo de tal forma que ali a partir daqueles momentos é que eles passaram a chamá-la de mãe santíssima esse termo não é um termo criado pelas religiões que muitos espíritas criticam quando se refere a Maria mãe santíssima dizendo isso é igregismo não isso não foi a igreja que criou e nem igrejas criaram foram aqueles e aqueles homens e mulheres que se sentiram amparados dialogando com Maria e lá eles deram a ela esse título de mãe santíssima teotócos mãe de Deus sim invenção teológica mas mãe santíssima não era o reconhecimento daquelas pessoas em relação a uma mulher que amava quaisquer que chegassem até ela e assim o fez durante muito tempo até que lhe chega o momento de voltar não se precisa a idade mas com certeza não era uma velha de 30 tinha bem mais do que isso e pra ela retornar ao mundo espiritual aí vai ficando difícil Jesus lhe aparece conforme nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova Jesus lhe aparece e diz a ela que já era a hora que ela tal qual o apóstolo Paulo já havia combatido o seu combate já havia servido já era já era o momento dela retornar dele recebê-la lá no mundo espiritual como o filho agradecido como o mestre agradecido pelo desempenho de mãe pelo desempenho de serva a serva do senhor e ela se alegra e naquele momento ela fica paralisada com um semblante alegre e fica alguns dias na cama em êxtase não sei se fosse eu nem êxtase seria seria alguma coisa a mais mas ela ficou ali os discípulos são avisados João em especial ele vem e ali ela desencarna é recebida pelos anjos e é dito a ela que agora está na hora de voltar e caminhar para casa e ela diz assim mas primeiro deixa eu ver os meus que estão ainda na luta em nome do meu filho e ela é elevada e do alto ela enxerga toda a região Nazaré Cafarnaum o lago e dizem a ela vamos ela diz não sei que muitos padecem e martirizam-se pelo nome do meu filho quero estar com eles antes de voltar e ela é levada a Roma e nos circos máximos no subsolo no porão onde ficavam as celas ela vai ver vários cristãos pois ali naquele momento já eram chamados cristãos como Lucas nos relata foi Antioquia pela primeira vez chamados cristãos e ela percebe a angústia o medo o desamparo e como mãe vai até uma jovem e sussurra no seu ouvido crê 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 no nome do meu filho e canta canta pela alegria de servi-lo e ela começa a cantar a jovem os demais e entram na arena todos eles cantando o que levou ao espanto de todos aqueles que queriam assistir a cena do medo e do terror e viram ali um grupo fortalecido consciente do que deveriam fazer e alegremente cantando osana glória a Deus a pedido de Maria que depois sim segue e é recebida nos braços do Cristo e no mundo espiritual continuou o seu trabalho seguiu a sua trajetória e aí recebeu a mãe o título o cântico da mãe dos desvalidos do socorro dos aflitos e narra-nos Dona Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de um suicida que ela passou a cuidar de todos esses desesperados e ali surgiu no mundo espiritual a legião dos servos de Maria o hospital Maria de Nazaré a mansão de Maria de Nazaré e ela continuou aquilo que fazia aqui com a sua descrição a sua simplicidade mas com seu enorme amor pela causa daquele que ela chamou meu senhor e essa mulher demonstrou toda a sua autoridade tal qual descrita no evangelho segundo o espiritismo a verdadeira autoridade a autoridade legítima é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem e ela tinha essa autoridade ela era o exemplo de exemplo no bem de perseverança e na terra na comunidade cristã depois do retorno de Maria eles tinham um cântico em homenagem a Jesus eles cantavam o que eu não vou cantar óbvio em respeito a vocês eles cantavam Yeshua Ben Miriam Nassif Shalom Jesus filho de Maria o príncipe da paz eles não cantavam Yeshua Ben Yousef mas Yeshua Ben Miriam tamanha a sua presença tamanha a sua importância que imprimiu como sobrenome do seu filho o seu próprio nome o que na realidade e na tradição e na regra o sobrenome do filho era o nome do pai e ela imprime o seu nome pela vontade das pessoas como sobrenome do seu filho Yeshua Ben Miriam Nassif Shalom Jesus o filho de Maria o príncipe da paz e no mundo espiritual continua a sua autoridade porque nos fala Dona Ivone e Dona Amaral Pereira que todos os dias ao cair da tarde evoca-se o nome de Maria no que eles chamaram de a hora do Ângelus que aqui copiamos não por adoração mas por reverência e respeito e é comum às seis da tarde também aqui ouvirmos as avemarias nas rádios não foi invenção daqui diz Dona Ivone do Amaral Pereira foi invenção de lá o que pode jogar por terra e demover essa resistência que muitos espíritas têm de se dirigirem a Maria como se dirige a vários outros espíritos tendo-a como um espírito superior que foi enaltecida numa de diversas músicas uma delas de Padre Zezinho em que ele dizia Maria do puro amor igual a você ninguém mãe pura do meu senhor em cada mulher que a terra criou um traço de Deus Maria deixou um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu para ser o Deus Maria do povo meu essa é Maria nessa parca visão que eu consigo abarcar e esse espírito a quem devemos agradecer pelo muito que temos do cristianismo presente agradeço que Deus nos abençoe a todos amém Jesus cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus 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 Santa Maria Mãe de Jesus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém 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 Aplausos